Está a gravar e agora a gente já pode ir para o nosso resumo. Eu gostava de pedir a alguém, a alguma das pessoas participantes da sala, para ler do resumo. Alguém quer se oferecer, não é? Eu posso ler. Pronto, então vai. Sembora, valeu. A Pedro, uma mão da roda, duas. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Talvez se puderes pôr mais perto do microfone ou algo assim, se der jeito, pronto, melhor. Mas o som dá para ouvir. Tem como sim. Você tem que ficar em uma posição em que é meio estranho. Pronto, mas está se ouvindo bem. No começo, quando você perguntou se a gente ouvia você bem, para mim estava ok aqui. Então, não sei se precisa desse desconforto. Porque está na boca. Agora, vocês me ouvem bem agora? Sim. Na primeira vez também. Então, perfeito. Olha, já agora, isto aqui só, a nota introdutória é minha, só para que entendam como aparecem lá as coisas. Depois ninguém se perdeu. Todas as passagens aqui apresentadas são citações. Eu estou sempre a procurar o mais que posso tirar do texto, retirar do texto. Elas remetem a várias traduções do Parménides, nomeadamente têm a lista. Ok? Sempre que uma passagem corresponder a uma das versões em inglês, às vezes acontece, a sua tradução para português é minha. Então... Pedro, câmbio. Preâmbulo. Você quer que eu leia a página também? Não, não. Isso é só para eu sabermos. Isso é para vocês poderem, se tiverem o diálogo, vocês podem verificar. Ah, ok. Corresponde a este pedaço. Já que é um resumo, não é? Ok. Preâmbulo. Como noutros diálogos, conferir banquete, teto, o Parménides abre com uma dramatização metatextual. A sua função narrativa é a de tornar plausível a rememoração do diálogo principal. A rememoração metanarrativa. Neste pequeno quadro dramático, um tal de Céfalo nos relata seu encontro com Adimanto e Glauco. Céfalo indaga por Antifonte, meio irmão de Platão, pois ouviu dizer que ele tivera vários encontros com um certo Pitodoro. Ora, esse Pitodoro fora companheiro do famoso Zenão, discípulo de Parménides. Portanto, ciente de que Antifonte ouvira muitas vezes de Pitodoro, do diálogo que Parménides e Zenão tiveram com Sócrates, Céfalo exprime seu desejo de saber dessa conversa. Confirmando que Antifonte se lembra desse diálogo, Adimanto propõe que o visitem em Mélita. O narrador encontra o antifonte. Já em Mélita, eles depressa encontram o antifonte que se encontrava em casa. Tendo lhe explicado o que os levaram ali, eles então pediram para que lhes relatassem as conversações. Antifonte, a princípio relutou, pois isso daria muito trabalho. Felizmente, com algum jeitinho, finalmente lá o conseguiram convencer a expulos, perdão, a expulas por completo. Parménides e Zenão em Atenas. Antifonte relata a conversa que de Pitodoro... Acho que está faltando aqui, né? Alguma coisa. Foi, 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 tem uma palavra mais, a conversa de Pitodoro. Foi, irmão. É. Chegados a Atenas, para as grandes Panateneias, Zenão e Parménides se hospendaram na casa de Pitodoro. Pedro, se quiseres, consegues ler a nota de rodapé? Ah, não. Ah, tá. Agora, agora eu vejo que você colocou o cursor em cima e a nota de rodapé apareceu, né? Essa é a nota de rodapé, no caso. As Panateneias eram um festival religioso que ocorria anualmente em Atenas, aberto tanto a atenienses como a não-atenienses. Nele se celebrava a deusa Atena. Segundo Pitodoro, Parménides já era bem idoso, de cabelos bastante grisalhos. Apesar da idade, ele ainda tinha uma nobre e bela aparência, tendo por volta de 65 anos. Zenão, por sua vez, estava então perto dos seus 40 anos. De belo porte e aspecto agradável, Zenão era, por muitos, descrito como o favorito de Parménides. Posso fazer uma nota aqui? Vai, sempre, sempre que quiseres, Pedro. Sempre que quiseres. O que quer dizer aqui o favorito? É do, tem esse lado erótico. Ele era o, ele seria o, como é que era? O boyzinho. Pedarastia. Eu lembrei do boyzinho que fez falar. Ele é, mas seria aquela coisa da pederastia grega, porque era uma maneira da pessoa ser introduzida também na boa sociedade, vamos dizer, não é? Boa no sentido, os caras que eram alguém faziam esse caminho, então o Zenão era o favorito do Parménides. Faz sentido assim? Um pouco, porque se não me falha a memória, por favor me corrijam se eu estiver errado, porque também eu li muito pouco sobre isso. Mas mais ou menos como está no Protágoras, né? Quando o interlocutor de Sócrates, no início, censura por Alcibia de Jatebarba. Então, no caso, a pederastia era exercida, a pederastia não, digamos assim, a relação homoafetiva era exercida ainda com função educacional, porque o Zenão se diz, né? Diz-se no texto. Cortou para vocês. Alô? Tenho som? Não. Estou sem som. Estou sem som. Estou sem som. Obrigado. 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 agora tenho que reiniciar o jitzi para reiniciar o jitzi e garantir, tentar garantir pelo menos essa é a minha esperança tentar garantir que não vou andar abaixo a ligação isto na cidade também só que agora, isso que eu estou falando são relatos históricos da visão popular do que rolava na Grécia agora eu não tenho informações para saber se isso mudava conforme a Polis e também, apesar dessa ser uma visão mais antiga, mas talvez na Atenas da época isso começava a ficar mais flexível sabe? mas a Clara levantou a mão para falar então, esse lance sobre essa relação, é uma coisa que eu de fato nunca me aprofundei muito tem um vídeo de um professor de grego onde ele explica em detalhes todos esses aspectos dessas relações, eu vou procurar e vou colocar aqui no chat para a gente mas eu ressalto uma coisa é uma visão muito geral do que rolava como acontecia efetivamente provavelmente rolava muito mais coisa mas pode falar, Clara bom dia bom dia, gente estão me escutando direitinho? eu sim ótimo não, eu lembrei do no banquete, né? que é um diálogo que eu estou estudando tem o discurso do Pausanias que ele fala um pouco sobre essa assim, né? dá para se entender que é um pouco dessa relação que se tinha entre os homens na Grécia, né? e aí eu também tenho um livro que eu peguei essa semana não comecei a ler mas que pode ter um pouco sobre isso que é Homossexualidade na Grécia Antiga eu consegui um PDF em inglês o livro original é meio caro mas se alguém se interessar eu posso mandar o livro no grupo mas aí tem um pouco sobre essas essas relações, né? e eu acho que não lembro quem foi mas ficou meio assim de chamar de pederastia, né? mas acho que o termo é pederastia mesmo assim acho que é o termo mais apropriado mais até do que homossexualidade, né? porque não era esse termo é meio anacrônico assim, né? se referir como homossexualidade ou até como gays e qualquer coisa assim, né? então era uma relação diferente do que a gente tem hoje, né? de homossexualidade enfim só isso mesmo oh Clara olha, valeu mesmo e valeu conectei bem eu só agora voltei peço desculpa cabeleiro pode falar querido muito obrigado viu, Clara tem som consigo falar alô som um, dois cabeleiro você está conseguindo falar? eu acho enquanto o cabeleiro não fala eita está sem som beleza cabeleiro enfim tem que ver para não cair para todo mundo como é para sair eu tinha duas opções para eu fechar a sala sozinho ou para eu fechar para todo mundo só que o cabeleiro não costuma me deixar como moderador e aí eu não me ative para isso mas enfim vou calar a boca para o cabeleiro falar o que queria diga um agora tem som? tem som? tem sim foi o susto porque isso é internet em casa aconteceu Clara eu felizmente ouvi o teu comentário muito legal eu quando mencionei pedraço eu estava a pensar assim a relação pronto homoafetiva de fato acontecia e ela o que aqui representa no texto o que ela para mim representa é o Zanau é o dileto de Parménides no sentido em que imaginem privou tanto com ele que ele conhece intimamente as ideias do Parménides e a gente vai ver depois o Sócrates logo aqui já no início quando ele começa a primeira crítica ele vai mencionar e diz olha as tuas ideias são iguaizinhas às do Parménides parece que estás a dizer uma coisa diferente mas tu apenas dizes de maneira diferente delas então tem essa acho que para mim eu sinto que essa é uma boa interpretação sabe do que fala câmbio o Marciano está inscrito Marciano foi eu só levantei a mão para falar ressaltar justamente isso é que a gente inevitavelmente acaba fazendo essa projeção dado o tratamento de Parménides dizer não aqui mas agora como essa relação se dava efetivamente eu acho que em última instância não dá para saber mas pode falar Clara eu só queria complementar que eu tinha esquecido de falar uma parte também né dessa referência do banquete tem um pouco do de como era essa relação entre homens ou entre homens e mulheres então do que se dá para entender a relação entre homens e mulheres era mais social né então você casava para procriar e tal e vivia socialmente como um casal enfim hétero sei lá mas também poderia ter essa relação né que acho que Marciano que comentou então a relação da pederastia principalmente entre homens né entre mulheres é mais difícil de ter referência mas acho que era bem parecido né dá para pensar em Safo também que ela era uma professora e tinha essas relações entre as mulheres e eu imagino que tinha também uma coisa de educacional ali mas entre os homens é mais certo de se falar que era um modo de adentrar a vida né a vida intelectual principalmente e o casamento entre homens e mulheres era mais social né isso homem mais velho com o mais jovem e esse mais jovem né sendo introduzido a vida assim mas só isso mesmo obrigada rapaz eu tenho alguma coisa para falar e acho que era alguma coisa a respeito da putz eu até esqueci eu acho que o livro do Dove é muito bom em relação a isso porque ele faz realmente ele pega poemas e e vasos e enfim agora eu confesso que o que eu tinha para falar eu esqueci mas em algum momento se eu me lembrar eu falo era alguma coisa em relação ao que o Marciano falou ah tá realmente não dá para saber como era essa relação é tem a gente tem é em Platão eu acho que é muito perigoso a gente pegar Platão para falar sobre isso porque Platão dá uma visão muito distorcida sobre muitas coisas assim e no no Fedro por exemplo é eu li que em muitos estudiosos pegavam o Fedro para falar sobre como era a relação sexual entre um homem e um menino é e ali o Sócrates está fazendo na verdade uma subversão do que era a relação sexual entre o homem e o menino uma relação horizontal não era uma relação horizontal então assim queria fazer esses dois apontamentos realmente deve ser difícil falar o que era e pegar Platão para fazer isso deve ser muito mais delicado e bom eu estou estou esquecendo o principal que eu tinha para falar aqui mas se eu lembrar eu falo olha Pedro uma sugestão quer dizer o Marciano mas passando a palavra ao Marciano Pedro como estás a ler o do resumo pega e continua a ler porque depois o vier se calhar volta de novo e já volta mais sustentado talvez Marciano eu ia falar só que o comentário do Pedro está certo mas agora a gente tem que pensar pelo menos eu acho a gente tem que pensar nos seguintes termos ele usou o exemplo do Fedro que aí no caso as pessoas estão se baseando no que Sócrates fala no Fedro para dizer que era como funcionava na Grécia isso é completamente inadequado porque justamente o Sócrates está apresentando uma perspectiva alternativa ao que rolava na Grécia ele está propondo teses ali mas mesmo sei lá o fato da relação entre Sócrates e Alcibia desaparentemente está um pouquinho mais da idade adequada isso é importante de se dizer porque algumas práticas ou a relação entre não é Erexima é Pausânia eu acho que o próprio Fedro a idade de Fedro é uma coisa complicada pelo menos isso eu estou citando Anastácio nas aulas que a gente teve sobre o Fedro com ele ele falou que é discutível a idade do Fedro no próprio Fedro se ele era uma pessoa muito mais velha ou muito mais jovem alguns comentam que está aí uma coisa estranha do Fedro ele parece parecia pelo registro uma pessoa mais velha só que ele tem um jeito mais infantil e aí por isso se tornou uma coisa meio ambígua qual é a idade daquele cara então se Fedro é uma pessoa mais velha o Socrates está propondo tudo aquilo ali começando de uma maneira com todo o subtexto sexual com a pessoa mais velha também mas eu estou falando tudo isso para representar as coisas no texto dele que talvez fossem mais particulares do que uma coisa universalizada ou consensual na cultura grega da época e por isso tem um que meio que como é a galera tem razões para a galera olhar esse povo da filosofia de uma maneira meio estranha ou como corruptores sim dos valores em alguma medida e outro comentário que eu tinha que a Clara falou sobre as etairas e eu não sei se essa relação o nome dessa relação seria esse mas quem eram as etairas na Grécia até onde eu sei eram entre muita o termo não é adequado pronto sabe as gueixas o termo que eu tenho pensado é prostituta de luxo mas não é exatamente uma prostituta etárias são gueixas e algumas delas poderiam fazer escolas como é o caso da aspásia enfim as etárias por si só são um tópico muito interessante para se pensar na Grécia porque no geral elas não eram cidadãs então elas não poderiam pelo menos em tese se casar com homens cidadãos atenienses porque aquilo dali não era uma relação entre cidadãos as relações de casamento na Grécia estavam muito pautadas na questão de olha a gente tem que manter os cidadãos de entre muitas aspas sangue puro tem que ser filho de atenienses com outros atenienses então os bastardos filhos filhos de estrangeiras não tem lugar aqui em Atenas não não tem espaço para participar politicamente da cidade não mas agora a relação que os homens então a relação entre marido e esposa na Grécia não era uma relação de amor não era uma relação afetiva era uma relação de assim mercado mesmo eu vou pagar o dote por ela para poder ter filhos atenienses e enriquecer então está muito pautado mesmo em relação comercial agora as etárias parecia que às vezes tinha uma relação mais de amizade ou é é algo parecido como se tanto é que o Pericles Aspasia era uma das grandes etárias da Grécia e ela foi amante de Pericles por muito tempo e o Pericles ele parece ter tido um amor assim afetivo mesmo com essa personagem mas agora outros aspectos que são interessantes a falar é que elas eram talvez as mulheres na Grécia que tinham acesso a alta cultura porque uma das funções da etária era ter boa lábia era ter boas conversas então elas tinham que ter conhecimento sobre retórica conhecimento sobre fatos históricos enfim e quando há uma tentativa de resgatar certa filosofia entre mulheres na antiguidade grega costuma-se buscar informações sobre as etárias mas enfim eu vou parar por aqui e aí vi que tem três mãos levantadas né o meu comentário era bem pontual né retornando ali ao texto acho que no resumo inclusive capeleira a gente não está com a tela mais compartilhada eu não sei se teve algum problema talvez seja uma coisa aí burocrática para a gente ver se caso você não consiga mais valeu valeu é é que ela estava sempre ó então aí tem lá de belo no finalzinho do segundo pitodoro daí está lá de belo porte e aspecto agradável Zenão era por muitos descrito como o favorito de Parmênides então a gente começou desse do favorito e aí como está lá Zenão era por muitos descrito como o favorito de Parmênides esse era me remeteu a ideia de temporalidade porque vocês estavam trazendo ali a questão da idade dessas coisas e tudo então se eu transpôs esse era na aspa ali era o favorito de Parmênides para ver ali a precisão e tudo eu penso que totalmente leigo sem saber no detalhe e tudo que pode ser uma coisa de que não naquela idade não naquele tempo um era no sentido de foi era só isso que eu queria comentar talvez para ir nessa minúcia e talvez a possibilidade de que foi não sei se faz sentido pensar assim eu não falei câmbio né desculpa tinha mais pedra aí eu termino de falar e desligo o negócio é poxa muito boa observação tem que ver no texto em grego mesmo mas é uma observação realmente uma ótima observação essa questão começou justamente por conta disso por conta da idade de Senão só falando sobre a questão do Fedro a questão ali no Fedro a meu ver é que o belo o jovem belo ele a ele é permitido sentir amor de volta e isso é uma coisa muito atípica quando a gente pega esses textos como do Dover para ver esse sentir amor de volta é muito importante para Platão porque tem uma função paideutica na pederastia e quando o professor ensina o aluno esse sentir amor de volta quer dizer que ele também é ensinado então quando quando o Parmênides quando o texto ressalta isso diz Senão ser o favorito de Parmênides e o Parmênides o diálogo vai falar sobre a dialética né esse aspecto pode estar envolvido agora eu também gostaria de falar que foi muito boa a contribuição de Marciano sobre as etairas né e e a questão das mulheres acho que foi o Marciano é claro que falou é só eu não sei se vai fazer muito sentido falar isso aqui se isso é muito importante mas eu acredito que é é é que as mulheres ficavam mais em casa mesmo né pelo menos sobre as coisas que falavam isso e os homens tinham uma relação entre si é isso isso também contribuía para que os homens tivessem uma relação digamos entre si sexual de qualquer tipo mas é enfim são esses comentários que eu queria fazer mas é só isso eu termino aqui não sei se se foi de de alguma serventia foi 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 olha Pedro tu estás com a voz do ler volta a ler tu vais dar uma orientação e eu vou para onde tu me disseres para ir e se quiseres falar eu vou se alguém se tiver mais alguém para falar se não tiver mais ninguém para falar continua a leitura pronto embora sabendo da visita de Parmênides e Zenão Sócrates e muitos outros com ele foram até a casa de Pitodoro pois estavam desejosos no caso desejosos sim é isso mesmo de escutar os escritos de Zenão Zenão lê seu livro quando já faltava pouco para terminar a leitura Parmênides que acontecia estar fora entrou em casa Pitodoro descreve que com Parmênides se encontrava Aristóteles aquele que se tornaria um dos 30 acrescenta acrescenta a ele que eles ouviram ainda alguma coisa dos escritos de Zenão primeira crítica de Sócrates terminada a leitura Sócrates pede que fosse lida novamente a primeira hipótese do primeiro argumento procura para ele confirmar se entendeu bem pois segundo argumentou Zenão se os seres são múltiplos então é preciso que eles sejam tanto semelhantes quanto de semelhantes mas como observou Zenão isso é impossível pois nem as coisas de semelhantes podem ser semelhantes nem semelhantes de semelhantes Sócrates perplexo procurando fazer sentido do argumento Sócrates aponta aqui eu joguei uma entonação errada mas enfim ser impossível as coisas de semelhantes serem semelhantes e as semelhantes de semelhantes é também impossível haver múltiplas coisas pois se houvesse múltiplas coisas estas seriam afetadas pelo que é impossível isto é serem tanto de semelhantes perdão semelhantes quanto de semelhantes Sócrates tenta esclarecer será que o argumento de Zenão procura outra coisa se não sustentar de forma categórica e contra tudo o que se afirma que não há múltiplas coisas perplexo Sócrates questiona o bom senso de Zenão Zenão responde a primeira crítica de Sócrates Zenão replica botando o garoto no lugar Sócrates tu não pegaste bem o verdadeiro caráter do meu livro eis o que te escapou o livro não tem a pretensão de esconder esse fato de que foi escrito com um propósito que descreves como se tal engano fosse motivo de orgulho o que apontaste é apenas incidental o livro é na verdade uma espécie de defesa do argumento de Parmênides contra aqueles que dele tentam tirar onda afirmando que existe um um leva a muitos absurdos e contradições Zenão esclarece que a rigor o meu livro contesta os que dizem haver o múltiplo leis retrucando na mesma moeda ele pretende demonstrar que a hipótese pluralista isto é de que há múltiplas coisas caso fosse suficientemente desenvolvida seria afetada por coisas ainda mais ridículas mas tirando o erro juvenil Zenão reconhece que Sócrates pegou o essencial do argumento segunda crítica de Sócrates Apesar de aceitar a explicação de Zenão Sócrates ainda se sente insatisfeito Pergunta Sócrates se Zenão não julga haver uma certa forma em si e por si da semelhança bem como a forma do seu contrário a daquilo que é realmente disseminante especificamente ele quer saber se tanto ele Zenão e todas as outras coisas que chamam múltiplas participam dessas formas mas ainda ele quer saber também se essas coisas tendo participação na semelhança se tornam semelhantes e se outras tendo participação na dissemelhança se tornam dissemelhantes e se ainda outras tendo participação em ambas se tornam semelhantes e dissemelhantes Sócrates novamente perplexo Sócrates desabafa que mesmo que todas as coisas tenham participação em ambas essas coisas isto é as semelhantes e as dissemelhantes que são contrárias e mesmo que pelo participar nas duas elas mesmas em relação a si mesmas sejam tanto dissemelhantes quanto dissemelhantes o que há nisso de espantoso para Sócrates espantoso seria se alguém mostrasse que as coisas exclusivamente semelhantes se tornam dissemelhantes ou que as exclusivamente dissemelhantes se tornam semelhantes detalhando Sócrates bota o dedo na ferida simplesmente mostrar que as coisas que participam de ambas as formas são afetadas por ambas não lhe parece em nada absurdo Sócrates volta a cutucar pode fazer um comentário? ah claro deixa eu fechar o microfone naquela parte anterior se o Capê conseguisse voltar um slide isso deixa eu ver como está na tradução aqui 129b porque aí está dizendo assim aí está dizendo se alguém mostrasse que as coisas exclusivamente semelhantes se tornassem dissemelhantes ou que as coisas exclusivamente dissemelhantes se tornem semelhantes seria assombroso creio e aí tem uma nota de rodapé que eu queria saber porque assim no entendimento que eu estava tendo assim quando eu estava lendo eu não sei se haveria alguma distinção entre você falar coisas exclusivamente semelhantes ou falar a semelhança em si mesma entende porque o entendimento assim correto seria a semelhança em si mesma se transformar em algo dessemelhante ou a própria dessemelhança se transformar em semelhança no sentido que ele está falando da forma da dessemelhança se transformar na forma da semelhança e vice-versa porque aí seria prodigioso no sentido mesmo que você teria uma forma deixando de existir em si mesmo e se transformando em outra forma então eu acho que é isso que ele quis dizer e no jeito que ela traduziu aqui nesse livro está fazendo coisas exclusivamente semelhantes como se ainda tivesse se referindo a um participante e não ao participado entende eu não não sei essa tradução como que fica isso assim em termos mais técnicos né mas aí passo aí a palavra gostaria de que eu gostaria que o Marciano Marciano pediu a palavra gostaria que ele falasse primeiro estou procurando um documento aqui eu não vou me ater tanto a questão de tradução mas assim me parece que a preocupação qual foi o ponto anterior do Zenão ele mostrou o seguinte olha o todo tem que ser um por quê porque se há multiplicidade as coisas são semelhantes e de semelhantes o que é uma contradição logo só tudo é um o só caso ele quer resolver esse problema que o Zenão está colocando diferenciando dois tipos de entidades duas classes de entidades as entidades particulares e o que o só que chama de formas as entidades particulares podem ser semelhantes e dissemelhantes elas podem ter propriedades contrárias a forma não pode conter propriedades contrárias ou seja ela não pode ser semelhante encontrei a nota de rodapé a nota de rodapé fala justamente sobre isso que eu questionei a nota de rodapé número 9 porque nessa passagem aí agora eu fui vendo o texto aqui ela jogou uma nota de rodapé aí assim o Pedro quer falar ou a gente vai na nota só pra não sei se vocês querem também né falar sobre a nota de rodapé com certeza eu acho que o Marciano estava por concluir eu interrompi o Marciano na verdade também o Marciano ele estava falando a gente vai pra nota minha sugestão não, não tranquilo eu acho que eu já mas o Marciano estava indo na direção na direção boa mesmo é porque o Marciano ele tentou retomar a argumentação desde o começo pra poder situar essa passagem não é isso Marciano se eu bem entendi isso isso porque assim isso é uma questão também do texto a gente vai já já pras críticas que o que o Parmênides vai fazer a Sócrates mas agora há um grande debate entre os intérpretes e tipo a crítica que está sendo feita aqui qual a relação disso com a última parte do diálogo que são as hipóteses que o Parmênides tira e eu acredito que a gente tem que ter muita atenção ao caminho que a argumentação está seguindo então o Sócrates ele não trouxe a teoria das formas por nada ele trouxe a teoria das formas pra resolver o problema do Zenão então a gente tem que ver as coisas em conexão na minha leitura claro sim com certeza é justamente nesse sentido que eu coloquei aquela parada de que tipo assim se você interpreta a participação como as formas é embutida dentro das coisas aí isso aí vai dar merda aí por isso que você tem que conceber uma forma em si da coisa que está separada e a forma mesmo não muda na outra forma não se transforma na outra forma mas aí fala no caso deixa eu ver se eu peguei bem o problema que vocês levantaram vocês acham que ele aqui quando fala das coisas que participam das coisas exclusivamente semelhantes ele está falando de ideias de formas é isso é eu entendo assim entende porque eu acho que o que o Sócrates está tentando rebater é o seguinte não tem problema de uma coisa aqui do nosso mundo existente ela ter as duas coisas agora porque por exemplo um objeto belo o objeto belo ele não é perfeitamente belo então ele tem um que de algo que não é belo então ele é belo mas também é outra coisa então entendeu então assim é possível essas duas coisas coexistirem dentro de uma coisa de um ente infinito aqui do nosso mundo sensível agora ele está falando que o assombroso seria você querer argumentar que a forma da beleza que é a forma da qual esse objeto que participa e tem a beleza em parte mas a forma em si da beleza se transformar em outra forma do não belo por exemplo ou a forma do semelhante se transformar na desse semelhante como se usando termos aristotélicos aqui provisoriamente como se as formas fossem sujeitas a geração e corrupção só para efeitos de esclarecimento assim muito obrigado também sempre li dessa forma quando passei por essa passagem o comentário que eu queria pegar era de um livro daquele livro do Ross que ele traz um uma um testemunho de sexta empírica e no caso que no caso haveria ideias absolutas contrárias e relativas e nesse caso semelhante seria relativo não contrário acredito e e o comentário é bem interessante Ross a destruição de um dos dois relativos é a destruição do outro relativo então acho que parece muito com o que Sócrates realmente está falando se alguém mostrasse que as coisas exclusivamente semelhantes se tornam dessemelhantes o que as exclusivamente se tornam semelhantes eu acho que seria a própria destruição da possibilidade da semelhança a minha questão que eu coloquei foi o seguinte se a gente fala coisas exclusivamente semelhantes a gente está falando automaticamente eu entendo que a tradução tenha essa questão mas a gente está falando automaticamente da forma da semelhança ou da dissemelhança porque a única coisa que é exclusivamente a dissemelhante é a forma da semelhança do contrário todas as outras coisas são partícipes de várias coisas você nunca vai encontrar uma coisa que seja perfeitamente bela uma coisa que seja perfeitamente justa uma coisa que seja perfeitamente só as formas tem essa característica de ser perfeitas de ser plenamente aquilo que elas são então beleza mas quando ele fala coisas exclusivamente semelhanças pode deixar entender que ele está falando não das formas mas das coisas que participam das formas e por participarem plenamente dessa forma seriam exclusivamente tal como as formas o que não tem como então automaticamente a gente sei lá a gente poderia recolocar refalar o que ele falou aqui querendo dizer que na verdade está falando da forma da dissemelhança e não coisas exclusivamente semelhança mas beleza forma é uma coisa então tudo bem beleza em certa medida se ontologizar a forma e se entender por coisa é isso agora também eu concordo contigo e está falando de formas enfim eu não vou me estender aqui não acho que concordo contigo acho que só teria isso a dizer acho que o marciano tem um bom comentário a fazer que só tem que seguir a coerência interna do texto enfim vamos na nota ah sim vamos na nota eu posso ler a nota de rodapé eu estou com o texto fácil aqui ele já emenda e fala pronto boa ou então assim se conseguisse copiar eu estou tentando copiar aqui só que ela copiou os parágrafos como é uma nota curtinha dava para jogar se eu consigo jogar no bate-papo aqui pelo computador que aí a gente acompanha a leitura só um instante vou ver se vai vai aparecer para vocês eu vou eu vou indo que a expressão alta torro moia no plural cuja tradução literal significa os semelhantes mesmos é surpreendente esperasseia a expressão no singular ao totó o que significaria claramente que Sócrates se refere a ideia do semelhante Sócrates estaria assim distinguindo para Zenão coisas semelhantes da ideia de semelhante o plural entretanto deixa claro que Platão se refere não a ideia mas a coisas individuais seguindo a sugestão de confort interpretamos alta torro moia não como expressão usada tecnicamente e eu acho que o concorda está completamente certo aqui para designar a ideia de semelhante mas para designar coisas que se caracterizam apenas por serem semelhantes sem outras determinações coisas que só participariam da ideia de semelhante daí nossa tradução de exclusivamente semelhante eu acho uma uma relação adequada e porque a gente tem que lembrar que o Platão ele não escreve texto técnico ele está escrevendo aqui um diálogo com Parmênides então ele só está dizendo o seguinte olha para as coisas particulares tipo eu eu sou um imúltiplo mesmo eu sou Sócrates mas ao mesmo tempo eu sou uma perna um braço um cérebro mas agora se houverem coisas que são puramente semelhantes essas aí beleza essas aí são absurdas dizerem que elas são semelhantes e dissemelhantes ao mesmo tempo enquanto para mim isso é possível agora uma discussão para saber se só uma ou várias coisas semelhantes o Sócrates ele é jovem aqui também então tem essa característica dramática ele só está apresentando uma ideia para resolver o problema se a gente quer discutir só uma ideia isso aí fica para depois isso aí fica para depois eu acredito que essa decisão tomada por Platão de repente nessa passagem aqui foi justamente para poder tentar colocar esse posicionamento de um Sócrates hesitante com relação a qual é realmente o tipo de relacionamento entre as formas e as coisas então assim dentro dessa figuração desse Sócrates hesitante desse Sócrates jovem que meio que treme na base na frente do Zenão e do Parmênides e que ainda não está muito assertivo porque justamente ali está como uma pessoa que ainda está desenvolvendo as teorias dele etc eu acho que de repente isso daí pode ser até algum detalhe assim que o próprio Platão tenha colocado intencionalmente no sentido mesmo de colocar e passar a ideia de que o Sócrates ele ainda não chegou ainda nessa concepção bem definida a respeito de considerar as formas elas mesmas ou das coisas podendo ser exclusivamente partícipes de uma forma ou não então assim eu entendo desse jeito porque assim eu já vi outras traduções em que igual ela colocou aqui que o pessoal traduziu como semelhante direto colocou a semelhança em si mesmo ignorando essa nuance aí ela resolveu manter a nuance mas beleza mas a gente só não pode perder a vista com isso do todo a gente não pode perder a mão da metafísica platônica como um todo tem que situar esse texto dentro da obra de Platão Lucas eu queria falar legal obrigado obrigado pela tua participação é mesmo legal eu quero dizer é muito legal pensar contigo eu realmente ao poder partilhar da tua leitura e cuidar qual é a relação disto com a metafísica platônica cuidar com esse tipo de armadilhas que às vezes uma má tradução pode trazer peguei bem isso Lucas sim pegou bem isso é uma coisa assim que quanto a isso a gente não precisa nem ter tanta hesitação isso é uma coisa que já é uma coisa bem assegurada isso assim são detalhes que são intratextuais quando a gente vai ler um texto a gente tem que se atentar a esses detalhes a tradução tem que ser técnica tem que ser bem feita mas a gente tem que montar um panorama a gente está a não ser que a gente queira ser mera hermenêuta por exemplo o meu estudo quando eu estudo eu corro filosofia eu não estudo necessariamente tecnicalidades intrínsecas etc a gente tem que ter uma noção de tudo mas assim é a pegada de cada um me entendo mas pronto tu agora sentes-te mais satisfeito com o fato de termos lido a nota sim sim podemos continuar massa sério quando pedi para falar eu vejo a tua leitura é engraçada porque ela é o que eles chamam intencionalista crítica literária não estou a falar do tipo que eu não posso falar mas eu tenho a leitura oposta o espelho dessa não intencionalista do autor o autor não tem não tem como e eu estou a ler bactinho tem que tomar cuidado para não se perder muito nessas coisas do texto a multiplicação de problemas como dizia lá o Alicane exato no diálogo o que acontece é assim bem simples o Sócrates é jovem e como vocês eu ainda estou para ver um adolescente que não fale como se soubesse tudo sobre a vida queres ver é engraçado porque está assim o cara e a caracterização o Zenão é muito legal o Zenão bota o garoto no lugar e diz assim tu estás a dizer essas afirmações e que tu fizeste ou usadas isso não é verdade agora o ponto o ponto argumentivo pegaste e ele deteta bem então tem sempre aqui o Sócrates provoca como um garoto ou pelo menos aquela coisa de ser jovem sabe e depois o Zenão que responde pelo menos até aqui ele responde sempre botando o Sócrates no lugar ei a discussão não é essa pronto algo assim o Marciano tem já outra pronto Marciano quem é que se inscreveu primeiro para falar foi o Gustavo vai-te embora a questão valeu não eu ia sugerir o seguinte exatamente isso acho que a gente para não fazer quase um spin-off disso estava o comentário no chat da gente voltar a leitura Marciano quer falar e aí a gente tem estava naquele resumo naquelas coisas Pedro estava lendo se ele quiser para dar uma descansada também eu posso dar uma continuada não atropelando nem nada mas dou um ritmo ou Marciano fala e me diz se a gente já volta para o texto direto se tem mais coisa não sei o que mais vamos logo ler o resumo porque aí eu acho que o próximo parágrafo da fala de Antifonte vai mostrar porque eu não concordo com a letra de Capeleiro pronto então bom aí Pedro quer voltar a ler quer trocar um pouco como é que como é que como é que vai eu não estou conseguindo fazer uma boa impostação da minha voz não só porque eu dormi mal mas porque eu acho que eu não estou conseguindo trabalhar bem no diafragma então eu adoraria que você que você lesse em meu lugar se fosse possível claro não eu não sou capaz de continuar lendo é sério eu não sei se vocês perceberam o que eu estou fazendo ah não tinha agora entendi agora dá para perceber porque é que às vezes ficava curto tem que entender massa de boa bom daqui a pouco estamos energizados aí de volta a gente vai doando aqui é ó então vamos lá Sócrates volta a cutucar e dizer não 129 c Sócrates insiste que não há nada de espantoso em demonstrar que ele é ao mesmo tempo um e múltiplas coisas Sócrates exemplifica quando ele quiser mostrar que é múltiplas coisas ele simplesmente dirá que uma coisa é meu lado direito outro o esquerdo e que uma coisa é a frente outra a parte de trás etc pois participa da quantidade e quando quiser mostrar que é um ele então dirá que dos sete que ali estão ele é um homem participando assim também do um provocadoramente Sócrates conclui pedindo a Zenão que lhe explique como essa mesma aporia ele se aplica no caso das coisas que se veem bem como no caso das coisas apreendidas pelo raciocínio Pronto e a gente parou aqui em 30a Ah, tá bom agora é o texto Pronto Marciano queres fazer algum comentário antes de passar ao texto mesmo? Nada eu quero ir por texto porque eu adoro o que Pitodoro vai dizer Então simbora Inclusive eu posso começar lendo já? Vai que embora estás a ver onde é que estás? Cadê? A gente não parou em 130 não? Sim Eu estou só a botar no lugar porque ele saltou do lugar mas pronto está aí Pronto Começamos então em Pitodoro então contou né? Posso começar? Desculpa só fazer aqui um spread Pronto Vamos lá Pitodoro então contou que estando Sócrates a dizer essas coisas ele próprio Pitodoro pensou que Parmêndides e Zenão estariam irritando-se a cada palavra Eles ao contrário estavam prestando-lhe muita atenção e olhando e olhando frequentemente um para o outro sorriam como que admirando Sócrates E foi isso então que expressou Parmêndides quando ele Sócrates terminou Sócrates disse Quão digno é de ser admirado pelo ardor que tem pelos argumentos Mas dize-me Tu mesmo assim fizeste a divisão tal como falas de um lado certas formas mesmas de outro as coisas que delas participam e te parece a semelhança mesma ser algo separada da semelhança que temos e também o um e as múltiplas coisas e todas as coisas que há pouco ouviste dizer não parece-me que sim disse Sócrates uma pausa aqui só para falar o seguinte eu tendo a ler o texto de uma maneira um pouquinho mais vamos dizer assim amigável talvez do que o capeleiro ele parece estar fazendo no resumo como se o Zenão estivesse botando Sócrates no lugar vejo mais como a filosofia como o Platão acha que deveria ser como um diálogo entre amigos eles estão vendo ali que quem está participando da discussão um para o lado está interessado por outro não está apenas ouvindo e querendo refutar mas quer ali responder as questões mesmo sabe quer entender os problemas vinculados mesmo assim capeleiro é como se é pô Sócrates fez um é entendeu o meu texto mas tá não é exatamente isso que eu quis dizer não tá ligado o homem aí ele explica direitinho aí o Sócrates apresentou outra versão e ele fica putz vai ele tá apresentando uma tese interessante né mas vamos discutir ela também sabe uma coisa muito mais amigável mas o Pedro levantou a mão pra falar diga Pedro da última vez que eu li esse texto que foi com a eu não sei se vocês conhecem a Maria Inês Ana Choreta da UERJ da PUC Rio que ótimo que você conhece ela é ela é demais assim sabe o que que me sabe o que que me chama atenção nessa passagem é que não assim parece que eles aceitam muito bem a a tese de de Sócrates sabe e e assim é ah então então há formas ok assim sem perguntar de onde que você tirou isso sabe parece que nesse parágrafo em particular é eles falam ah ok vamos aceitar a sua hipótese mas como que eles aceitam tão facilmente isso sabe então é é só isso que eu queria falar a pergunta do Pedro é boa se a gente se a gente vê o Sócrates falando de formas na república principalmente quando ele fala da forma de bem Glaucom que tá conversando com Sócrates na hora ri ele faz uma piada dizendo que ô rapaz que coisa boa você tá fazendo aí em Sócrates como se fosse tronona um pouquinho mas é uma coisa que eu gostaria de mencionar também é que falando agora sobre os argumentos né é o Parmênides no texto aparentemente que vai fazer essa divisão de interpretando o que o Sócrates disse claro dizendo que há dois âmbitos dois tipos de coisas um âmbito de coisas que são a forma ela mesma e outro das coisas que a forma participa ele também vai indicar que elas que estão separadas em última instância que elas têm esse estatuto ondológico elas são algo cada um desses tópicos vai ser discutido ao longo do texto o a quantidade de formas que existem o tipo de relação que tem entre formas e particulares e se a gente admite essa separação se é de fato coerente com os problemas que o Sócrates está querendo responder mas é talvez a desculpa seja porque todo mundo é metafísico né Pedro talvez por isso eles aceitem de bom grado e mas pronto uma diferença clara entre o Parmênides dizia o Glaucom né é porque o Glaucom ali ele está representando certa visão popular afinal eles que trazem o lance de olha todo mundo diz que a justiça é melhor do que a justiça né o Parmênides dizia o Zenão eles já estão com outra parada eles já estão em outra vibe eles definitivamente não estão afim de não compartilham as teses do do vulgo afinal eles dizem que tudo é um né inclusive é uma coisa que o Zenão vai falar já já ou é o Parmênides dizendo que o discurso que eles vão fazer a partir de um momento né não vale para todo mundo nem todo mundo vai conseguir acompanhar porque é um negócio muito abstrato etc etc mas enfim o Lucas levantou a mão vou passar a bola para ele é o que eu ia falar é que a gente falou aqui nos comentários de aceitação né como que eles aceitaram isso eu não sei necessariamente se foi uma aceitação dado que nessa dinâmica que eles tinham de argumentação é uma parte dessa 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 dinâmica consistia justamente no resumo né e na recolocação da tese do outro para justamente para conferir se a gente entendeu direitinho então não sei se eles aceitaram ou só se eles estão entendendo e falando assim ó foi isso que eu entendi aí pô pegou entendeu e aí ele continua assim sem necessariamente rir né como o Marciano falou que lá no na na república né então assim sei lá eu tô vendo assim eles estão suspendendo né eles estão suspendendo e vamos ver de qual é vamos levando assim é isso que a gente entendeu beleza é isso então prossiga eu entendi nesse tom assim sabe não sei se alguém mais entendeu assim posso falar rapidinho pode só ia comentar não sei se Lucas enquanto estava falando acompanhou eu acho que eu partilho essa mesma coisa né de aceitação eu penso mais coloquei lá que eu penso em não obstrução né não uma ideia de aceitação de concordância assim talvez agora o que o Marciano falou é eu tô tendendo a ver o texto da seguinte forma é Sócrates levanta uma hipótese e eles vão testar essa hipótese pra mim não sei se vocês concordam e é simples assim agora pra mim tá mais simples porque sempre que eu passava por essa passagem eu falava assim como é que eles aceitaram essa ontologização sabe que as empresas atualmente chamam isso de comunicação de duas vias tem até de três vias não sei se vocês já ouviram falar desses negócios cara eu trabalhei na empresa que tinha umas reuniões que a mulher lá trazia um negócio vamos praticar na nossa empresa comunicação de duas vias como é que era isso tipo assim eu falava alguma coisa antes de você retrucar ou antes de você falar você tinha que repetir o que eu falei com suas palavras pra gente confirmar se a comunicação foi bem feita sabe tipo assim pra poder diminuir erros de comunicação na hora de um pedir uma coisa e o outro falar que fez errado e justificar porque ah mas não foi isso que eu entendi você não se fez entender direito então pra poder diminuir esses problemas aí tinha essa coisa e eu acho que é interessante isso realmente a gente adotar essa coisa o KP faz bastante isso o KP fala assim ah você falou isso isso e peguei bem poxa isso mesmo quer você dar a oportunidade da outra pessoa falar assim não você não entendeu você não pegou o principal ponto e aí você vai dando a oportunidade da pessoa conseguir ir empilhando os argumentos de maneira assim que tá todo mundo acompanhando tá ninguém ficando pra trás pra poder se a gente quer criticar o final se a gente quer rebater a gente tem que saber se a gente entendeu direito se a gente tá acompanhando desde o começo e aí eles vão pausando e vai ó isso aqui e tal isso aqui entendi beleza tá próximo esquece valeu Lucas olha eu tô tudo boa eu fico muito feliz gostei muito de tudo que pude até agora escutar nós temos estado aí a falar pelo bate-papo não era bem legal também eu tô mais aí mais do que aqui na voz tô aparecendo passo da voz eu só ia terminar de falar pra gente ler o texto né sobre novamente essa característica dramática né porque eu realmente acho fantástico a maneira como a cena é criada aqui né a galera esperava que Parmênides e não iam ficar fulo por quê? porque o Sócrates por um lado fez uma crítica à teoria do do Parmênides né e ainda apresentando uma outra visão sobre o assunto e aí não a galera gosta achar legal eles vão examinar depois mas é e é por justamente eu ver aqui um âmbito de investigação sincera um com o outro sabe é filosofia ao modo como Platão descreve como no Gorgias por exemplo que o Sócrates está dizendo lá me refuta porque pra mim ser refutado é melhor do que refutar sabe o eu interpreto que o Parmênides pra Platão devia ser um filósofo de grande monta e qual é a maneira que o Platão descreve filósofos no seu texto não é uma galera dogmática não é uma galera que simplesmente vai impor a sua opinião o Sócrates ele eu fugi é o Sócrates ele vai comparar a alma do filósofo ou do guardião né com a de um cachorro por quê porque o cachorro ele não sai atacando qualquer um indiscriminadamente mas também não vai ser legal com qualquer um indiscriminadamente o cachorro ele vai esperar conhecer aquele fenômeno pra a partir disso saber como se portar com ele então é essa galera aqui elas estão buscando conhecer juntos velho então ele não vai sair atacando o cara sem entender de fato até onde vai essa tese sem entender de fato os seus méritos e os seus vícios é uma galera que tá tentando aprender um com o outro mas enfim paro por aqui e por mim a gente pode continuar a leitura a gente acabou não fazendo uma divisão dos personagens mas eu acho que eu gostaria de ficar com Parmenides hoje ou eu posso ler os dois porque como é um texto narrado aí eu falaria aquela coisa do disse será que tal enfim mete embora hoje ficou assim vamos lá então eu vou repetir a pergunta final do Parmenides e vou continuar mas diz-me tu mesmo assim fizeste a divisão tal como falas de um lado certas formas mesmas de outro as coisas que delas participam e te parece a semelhança mesma ser algo separada da semelhança que temos e também o um e as múltiplas coisas e todas as coisas que há pouco ouviste dizer não parece-me sim disse Sócrates será que também disse Parmenides coisas tais como uma certa forma em si e por si do justo e também do belo e do bom e ainda de todas as coisas desse tipo sim ele disse mas e uma forma do homem separada de nós e de todos tais como somos nós uma certa forma mesma do homem ou do fogo ou ainda da água muitas vezes Parmenides disse ele fiquei sobre essas coisas nesta aporia se é necessário sobre elas falar do mesmo modo como sobre aquelas ou de um modo diferente será Sócrates vou ler a pergunta de Parmenides e aí eu deixo o Lucas falar será Sócrates que também a respeito das coisas que pareceriam mesmo ridículas como cabelo lama sujeira ou outra coisa o mais possível desprezível e vil fica em aporia sobre se é ou não necessário afirmar que também de cada uma delas há uma forma separada que é por sua vez outra que as coisas com as quais nós lidamos eu vou eu vou ler até 30 é desculpa porque eu acho que é importante só para terminar essa primeira argumentação de Parmenides depois o argumento vai ser outro de maneira alguma disse Sócrates mas quanto a essas coisas isso precisamente que vemos é isso que elas são ou seja só há particulares e acreditar haver uma forma delas é de temer que seja por demais absurdo entretanto já alguma vez perturbou-me a questão sobre se não seria o mesmo com respeito a todas as coisas em seguida quando me encontro nessa questão saio fugindo temendo um dia cair num abismo de palavra palavreado vão e perder-me então retornando para lá onde estava as coisas que dissemos possuírem formas passo o tempo ocupando-me delas é que ainda és jovem Sócrates disse Parmenides e a filosofia ainda não se apoderou de ti como segundo minha opinião ainda se apoderará quando então nenhuma dessas coisas desprezarás por hora ainda atenta atentas para as opiniões dos homens devido a tua idade Lucas pode falar eu acho muito interessante como que o Parmenides ele está até assim bastante impressionado com Sócrates levantando a moral dele tipo assim não fique hesitante porque de repente tem até frutos isso daí que você está fazendo porque você ainda é jovem mas continua nessa que que tu vai voar moleque quase assim tipo vai nessa que só que eu achei interessante que o argumento utilizado o que está em jogo nessa parte da argumentação é um problema que a gente conhece como o problema da extensão das formas eles estão discutindo até que ponto as formas abrangeriam quais seriam as entidades que teriam formas e quais não teriam então era isso que estava em questão e o que engraçado que o argumento que ele tenta colocar aqui para meio que dar uma balançada em Sócrates é um argumento que me soou muito curioso porque essas coisas que ele está colocando cabelo lama sujeira isso na época eram coisas tão desprezíveis que para eles nas discussões filosóficas eram quase como inconcebível você trazê-las para dentro de um debate que lidava com coisas filosóficas elevadas etc então as formas a discussão ou o recurso as formas era sempre utilizado para tratar de assuntos que tinham uma certa eminência que tinham uma certa importância como essas coisas grandes como a beleza etc a justiça tal aí como ele se pergunta sobre o funcionamento das formas é mais ou menos assim mas se você está postulando essas formas então que são divinas que são belas então elas têm um estatuto ontológico diferenciado elas têm um valor diferente como que você faria então para separar entre as coisas que têm realmente essa forma e coisas tão baixas como a gente conhece como cabelo como lama como sujeira então elas também teriam formas inclusive essas coisas mas eu fiquei pensando assim cara olha o argumento do cara então quer dizer que eles tinham real assim um olhar para o mundo onde eles pretendiam talvez utilizar a filosofia para fazer uma separação quase que ontológica entre essas coisas que eram vistas como sujeira cabelo no corpo humano entende cabelo era uma coisa suja tipo a gente está tão assim impregnado na nossa visão atual onde tudo é tão naturalmente parte das coisas onde tudo é naturalmente tão legítimo quanto a existência e quanto ao seu valor e quanto a sua importância mas os caras estão numa visão que tipo assim estão empurrando um argumento contra Sócrates quase que questionando a legitimidade ou não de se incluir nas formas coisas como cabelo isso é uma coisa assim que buga muito a nossa visão hoje em dia sabe eu fiquei bastante reflexivo sobre essa passagem e o Sócrates você vê que é uma coisa tão séria que o Sócrates ele hesita ele fala assim ó eu não sei pode até ser mas eu não tenho condição de realmente dizer porque eu não sei qual vão ser as aporias que vão surgir disso assim então ele está hesitando ele não conseguiu ainda dizer que isso que ele está chamando de formas e as coisas participarem das formas etc se expande a todas as coisas que existem ou se são só essas coisas que eles estão tratando então sei lá eu quis comentar porque isso pra mim é uma coisa que bugou muito em termos de choque cultural mesmo né Cami Pois é o Guthrie ele vai dizer que esse tipo de forma existe sim só que não são as formas que interessam a Sócrates já que o Sócrates ele tinha uma relação mais importante com formas relacionadas à ética né e provavelmente foi pensando na ética que o Platão concebeu essa teoria das formas né o Charles Kahn ele tem uma leitura Guthrie eu vou escrever o nome dele aí o Charles Kahn ele tem uma leitura um texto chamado de os diálogos pós-socráticos eu já cheguei a mencionar esse texto na semana passada mas ele vai ter a leitura de que uma aliás o título completo se eu não me engano é o seguinte os diálogos pós-socráticos dois pontos o retorno à filosofia da natureza que é porque a ênfase dos diálogos clássicos do Platão e mais juvenis são justamente temas éticos a virtude ao bem a justiça etc etc nos diálogos tardio certas questões metafísicas que são geradas pela hipótese que o Platão criou para resolver os problemas éticos mas também certos problemas concernentes à natureza da realidade em si mesma eles vão começar a tentar ser resolvidos a partir dessa mesma teoria que o Platão falou então numa hora o Platão responde os problemas relacionados ao relativismo e ao conhecimento no que se trata da ética e agora ele está interessado em ampliar isso para questões da natureza só que parece que quando a gente vai enfrentar a natureza a teoria das formas não consegue ser boa o suficiente talvez talvez seja isso que o Parmênides esteja tentando apontar também nessa crítica porque inicialmente ela parece só o que? uma pena ou uma emoção é só isso só quer dizer ele considera que forma é divina é eterna e por isso essa reação da forma com a eternidade com a imortalidade com a homogeneidade são características muitas vezes dita como divina por Sócrates e Platão então obviamente tentar incluir coisas como sujeira uma cadeira parece um pouquinho estranho se é uma coisa divina porque porque seria uma coisa má e aí tem um dentro das questões que o Lucas colocou a questão mais geral qual é o número de formas que a gente tem que assumir qual é a extensão da nossa ontologia Platão um número de questões mais particular sobre essa é a existência de formas negativas como a forma de mal a forma de injustiça na república o Platão parece aludir a uma coisa parecida mas ele parece também dar pra trás não é uma coisa muito bem definida e o negócio é que sujeira é uma coisa boa o Platão acredita que todas as formas são boas afinal todo esse domínio de formas é gerado a partir do bem e o mundo sensível também mas assim é uma derivação lá pro final né mas agora se a gente compreende que há formas de sujeira por exemplo ela seria uma forma mais próxima ontologicamente dessas outras propriedades como coragem justiça então como lidar com isso e isso tem a ver com o problema inicial que o Sócrates vê com a teoria de Zenão porque veja só o Zenão ele tá apenas apontando o seguinte olha propriedades contrárias não podem estar na mesma coisa porque isso é absurdo isso é uma contradição lógica a coisa é e não é ao mesmo tempo o que o o Parmênides já tá adiantando aqui olha a forma é uma coisa boa não é mas se a forma de sujeira ela tem que ser boa mas ao mesmo tempo sujeira é uma coisa ruim então como você vai ter que lidar com isso na sua ontologia isso sou eu tentando tentar ressaltar algo do argumento que talvez não esteja contido apenas num apelo à emoção talvez tenha um problema mais sofisticado aí que a maneira como o Parmênides tá colocando foge pra gente e por que eu tô apresentando esse problema porque eu acho que vários dos problemas colocados na teoria das formas tem a ver com as formas terem que ser puras ou seja a f idade é f a beleza é bela e só a beleza é completamente bela ela não pode ter uma propriedade contrária ela não pode ser semelhante e dissemelhante ela também não pode ser bela e não bela esse pressuposto é que tá por trás da motivação de Sócrates pra postular doutrina mas também pode tá na fonte dos seus problemas quem tem essa leitura é um cara chamado Rickless e tem uma outra autora que aparentemente tem uma leitura parecida que é a Mac Cable se eu não me engano deixei os nomes deles aí no chat e depois a gente conversa quem é acho que é o Pedrinho que quer falar agora né sim rapaz que estão escutando ou estão escutando a máquina aqui que tá cortando ouve a tua voz tua voz tá massa atrapalhando tranquilo ok então nossa foi muito claro isso e essa questão de de quem do Charles Kahn do outro livro dele sobre os diálogos o retorno à filosofia da natureza cara é interessante se é o que eu entendi é isso né a teoria das formas quando ela vai pra natureza ela não consegue dar conta e é disso que que é isso que seria digamos assim problemático em não haver forma de cabelo é isso Marcelo por exemplo Pedro pode repetir porque eu tive que sair um instante pra pegar uma coisa e voltei correndo eu não tô usando o fone desculpa por exemplo o Kahn diz que quando você vai pra filosofia da natureza assumir que não tem forma de cabelo seria seria algo que comprometeria a teoria das formas seria isso ou no mínimo a capacidade dela de explicar a natureza é a capacidade dela de explicar a natureza nossa interessantíssimo isso porque assim a gente já tá assumindo tirando de mão assumindo de antemão que as formas são divinas que as formas são não sei o que né isso no no Fedro é dito o tempo todo na Palinódia as formas são tratadas como entes divinos as formas são tratadas são beatificas são visões são visões beatificas e no trono da beleza a beleza aparece em seu trono divino com a justiça, e não sei o quê. Mas é interessante notar que mesmo... Você fez, Marcelo, um apontamento sobre formas negativas, né? É interessante notar que no próprio Fedro tem uma passagem muito interessante que o Sócrates diz assim, olha, o que alimenta a asa da alma é a visão das formas, do belo, do bom, do justo. E o que faz a asa definhar é o contrário dessas coisas. Ou seja, pode ser que Platão esteja concebendo ali no Fedro, como ele concede na República, a gente já falou sobre isso. Eu acho que eu falei com você particularmente sobre o Hipias Maior, né? Que ele esteja concebendo... Também não é difícil de ver isso no Eutifron, pode ser que o Eutifron também conceda essa leitura, que Platão concebesse isso em formas de contrários. Agora, voltando a essa passagem, eu sempre interpretei... eu só gostaria de falar isso. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Sempre interpretei ela dessa forma. Olha, há formas do... Você pode colocar ela de novo? Poderia colocar ela de novo na tela? E sempre esqueçam... Capeleiro. Capeleiro é... Por favor, o de resistir. Diz o Estefano. Guia. Isso. Eu acho que já está, mas o Fred, se não me engano, compartilhou a tela dele, que entrou na frente, mas se você fixar a tela do capê, ela está funcionando ainda. Eu vou fazer aqui um truque, que eu partilho novamente a minha tela e a minha... Estou a manhã. Ah, está. É porque... Tinha um livro aqui, mas... Enfim, você pode subir um pouco? Até onde? Vai, guia. Guia a mão. Até onde ele fala... Estefano. Isso, até aí. Até aí. Até aí, está bom. Passa. Que ele fala assim, que Parmênides fala assim, será que também, disse Parmênides, é não? É antes. Será que não? A gente pode começar daqui, porque a semelhança é análoga. Será que também, disse Parmênides, coisas tais, de coisas tais haveria uma forma, em si e por si, do justo, do belo, e do bom, e é interessante ver como Sócrates vai descendo cada vez mais para... Sócrates hesita quando as coisas começam a entrar numa sensibilidade, né? E existe uma forma do homem? Ou existe uma forma da água? Ou existiria uma forma do vermelho, por assim dizer? Entende? porque isso seria estranho. Seria estranho você dizer com o marciano, a forma do belo, somente ela é bela, essa questão da autopredicação, mas a forma do vermelho é vermelha, ela tem um caráter sensível, sabe? me parece que eu lia isso dessa maneira, quando desce para as coisas sensíveis, as coisas começam a se complicar, é isso que o Parmênides está querendo dizer. Mas, é claro, tem essa questão da divindade das formas e tudo mais. E eu paro por aqui, eu acho que eu me estendi demais. Ah, não, Pedrinho, eu adorei a tua intervenção. Eu coloquei aí no chat, né, agora os três pressupostos que a teoria das formas tem, que eu acho que estão sendo examinadas no Parmênides. O primeiro é autopredicação. Só a beleza é bela, enquanto tudo mais é belo por participar da beleza. São tipos de predicações diferentes. mas juntar esse primeiro princípio com o último, que é o princípio que, para toda multiplicidade, eu tenho que colocar uma unidade, isso gera o terceiro homem, isso gera a necessidade de que, para tudo que é múltiplo, eu preciso de uma unidade e, por fim, a da pureza das formas, não é? Mas agora, o meu comentário ia remeter a resposta mais frequente para essa questão que é a questão de, olha, o bem, ou, no momento, desculpem, o mal não tem realidade. É a falta de bem que faz com que o mal exista. Essa é uma resposta que ficou muito popular com Agostinho para responder certos dilemas relacionados à existência de Deus. Essa é uma resposta que ele pegou de alguns neoplatônicos. Eu não tenho tão conhecimento, não tenho conhecimento sofisticado sobre os neoplatônicos, então eu não posso dizer se essa é a resposta tal qual Plotino deu. Sendo muito franco, eu acho que deve ter mais sofisticações aí. Eu tenho que ler mais sobre Plotino. Mas, notem que, em última instância, o problema do mal não é respondido. O que vai limitar, por exemplo, a falta de bem ou mal pode significar tanto uma coisa neutra como uma coisa má. Como esse distanciamento, notem que, a resposta ainda não fica clara? Eu posso acabar gerando uma coisa tão neutra quando se trata de bem e mal, mas de algo neutro, como passa a ser mal? Está se afastando mais do bem? Qual é o critério que eu vou utilizar para responder isso? A Igor não tem, conforme essa resposta agostiniana. Além de, claro, se a gente assume esses três princípios que eu coloquei no chat, necessariamente tem que haver formas do mal. Paro por aqui. É, eu ia comentar a pergunta. Não, não, eu ia perguntar só se, antes de você falar, eu podia soltar uma coisinha rapidinho, porque é muito breve. Tem uma questão do Santo Agostinho, essa ideia do mal, não existe participação na forma, isso é a ausência do bem e tudo, que eu acho, eu não conheço a obra dele, mas algumas derivações, eu acho curioso como há essa coisa no popular, claro que talvez na filosofia no pessoal esteja lá mais bem elaborado, mas eu tenho um estranhamento de, por que um mal não pode ser divino, né? Isso que sempre me bugou um pouco, que a galera coloca essa questão, sabe? Era só isso. Vai lá, Lucas. Então, eu queria comentar aqui, antes de comentar, novamente, fazer uma ressalva com relação à minha leitura, porque, assim, eu sou um iniciante nos estudos de Platão, nos estudos da Grécia Antiga, mas eu já tenho, assim, certo aporte na metafísica, já percorrendo o que ficou para depois, então eu não tenho ainda muita clareza com relação às coisas que eu vou falar, porque eu não sei exatamente o que está e o que ainda não está em Platão na época que Platão falou, então eu sempre boto essa ressalva para se eu falar alguma besteira, aí vocês me corrijam, assim, ó, isso ainda não está em Platão, isso daí é discutível em Platão, etc. Mas, assim, eu costumo fazer comentários de caráter mais metafísico, assim, né, eu não sei se essa metafísica, como eu não estudei, eu posso atribuí-la a já estando dentro da obra de Platão essas conclusões ou com possibilidades de já serem deduzidas dentro do corpo de Platão. Então, mas aí eu queria colocar esses comentários referente a uma coisa que o Marciano tinha falado no comentário anterior dele, e agora nesse último ele repetiu, que é o seguinte, que é uma coisa que tem a ver com esse texto agora do Parmênides, porque uma das, uma das, dos sofismas, né, que o Parmênides vai encurralar o Platão lá na frente, é com relação a você, por exemplo, o Marciano colocou, a forma da beleza é bela, né, ou a forma da justiça é justa, isso aí vai dar um problema lá na frente, porque o Parmênides vai falar assim, sobre a forma do grande e do pequeno, né, e aí, metafisicamente falando, como eu disse, eu não sei se isso pode ser justificado a partir do próprio pensamento de Platão, mas eu estou partindo da consistência interna do próprio pensamento, você não consegue atribuir necessariamente, por exemplo, a forma da beleza ser bela, entendeu, ou, por exemplo, a forma da grandeza ser grande e a forma do pequeno ser pequeno, porque em termos formais a grandeza não é maior do que a pequeneza, vou dar um exemplo, entendeu, porque ambas são formas, enquanto formas, e elas não tendo dimensionalidade corpórea, a forma da grandeza não é grande, não é necessariamente maior do que a forma do pequeno, entende, porque, assim, não tem dimensionalidade no plano formal, sabe, então, assim, é difícil a gente pensar isso, mas é um esforço que a gente faz para a gente compreender, por exemplo, a forma da beleza não é que ela seja bela, exatamente, entende, a forma da justiça não é que ela seja justa, assim como a forma da grandeza não é grande, não é algo grande, então, eu acho, assim, que existe uma sutileza aí presente no interior da metafísica platônica, que nos convida realmente a entender qual que é o tipo de consistência, o tipo de natureza desses entes que nós chamamos de entes formais, né, que, assim, que óbvio que na obra platônica ela não está muito bem dividida, tal como a gente absorve elas da tradição pós-platônica, né, a gente considera, por exemplo, ela como universal, mas em vários lugares ela não é somente universal, ela é uma coisa que existe, tem realidade objetiva, e isso daí confunde bastante a restauração do que seria essa metafísica platônica, etc, mas isso daí, esse argumento sobre a forma tendo a qualidade, a forma enquanto uma coisa que tem a qualidade da qual ela mesma é a forma, isso vai ser um sofismo que vai ser lançado por Parmênides lá na frente para poder encurralar o Socrates, ele vai ficar enroscado um pouco isso, eu estou falando mais porque, tipo assim, como isso já está tão natural para mim, eu me incomodo, entende, quando a gente não traz desse jeito, se bem que, dependendo do momento do texto, a gente pode se permitir fazer isso justamente porque a gente está no interior de uma narrativa onde isso não foi colocado, mas é porque eu quando vejo, eu vejo inteiro, eu vejo a metafísica inteira, eu já estou lendo esse pedaço aqui com o todo na minha cabeça, então eu acabo não aceitando bem essas diferenciações, mas é isso, eu só queria colocar isso, não sei o que vocês têm a dizer, mas passo a palavra aí. Marciano, antes de você falar, deixa eu só colocar alguma coisa porque eu acho que você vai conseguir elaborar muito melhor, eu não vou nem retomar nessa questão do mal aí, que eu acho que também, se eu não me engano, é um grande problema a filosofia, né, o que o Lucas foi falando me arremeteu ao seguinte, que uma coisa, ela é, assim, ela é a negação de todas as outras, como uma grande força, faz sentido pensar algo nessa linha? Era só isso que eu queria de preâmbulo antes de passar a palavra. Às vezes tem formas que são excludentes, né, se você tem uma situação, se você tem uma forma que o contrário já cancela ela, então você tem uma situação antinômica, dentro dessas antinomias, que é uma situação que acontece com algumas formas, se você não está em uma, você automaticamente está na outra, entende? Como, por exemplo, a questão do ser e do nada, ou você está falando sobre o ser, tudo que não for ser é nada e vice-versa, então são, assim, situações que a gente entra na análise formal que são dicotômicas, a questão é pensar, será que a questão do bem e do mal, ela é antinômica? Tipo assim, tudo que não é bem é mal e tudo que não é mal é bem? Se for, aí não tem para onde fugir, tudo que não é bem é automaticamente mal, mas se houver a possibilidade intermédia, aí isso aí vai surgindo no interior da análise dialética dos conceitos, né? Isso assim, não sei se isso é Platão. O próprio Platão não concordaria com isso não, em vários textos ele vai dizer que algumas coisas são boas, outras são más e outras são neutras. Ele diz isso explicitamente, eu acho que na República ele diz isso, mas tem alguns diálogos menores onde ele também fala coisas parecidas. Mas então, eu tinha levantado a mão só para comentar o caso do... que o Lucas falou, não, acho que foi o Lucas, ah, não, sobre como responder esse problema alguns desses princípios, né? Que os problemas vão ser levantados aqui no Parmêndres. Tem, pelo menos com o terceiro homem, eu acho que... Eu nunca cheguei a ler profundamente sobre isso, mas eu já falei muitas vezes com o Rafael e eu acho que dá para resolver esse problema dizendo que tem dois tipos de predicação, no mínimo. Predicações essenciais ou de identidade e predicações... com comitantes. Então, quando eu digo, por exemplo, que a beleza é bela, eu estou dando uma predicação essencial e ela exprime uma relação de identidade. Quando eu estou falando de uma predicação com comitante, eu não estou fazendo uma predicação essencial. Então, por exemplo, eu posso dizer que o ser humano é belo, justo, mas agora, se eu, por exemplo... Mas agora, ele pode deixar de ser belo, ele pode deixar de ser justo, só que a forma não pode fazer isso. Por quê? Porque tem uma relação de identidade aí. Você sacou uma diferença? Pedro gostaria de falar. Sim, sim, sim. Na verdade, eu acho que você até já falou o que eu falei. Eu ia comentar algo que o Lucas falou, sobre algo que o Lucas falou. As formas não têm dimensionalidade, né? Mas elas... Assim, rapaz, é difícil. Eu vou meter uma coisa aqui que vai ser bem questionada. Elas não têm dimensionalidade, mas elas têm universalidade. No sentido, aquela universalidade que o Aristóteles chama de dizer de. sabe? Por exemplo, quando o Aristóteles fala assim, o dito de, homem é dito de um certo homem, mas não está em... 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 mas não está em nenhum homem, né? É isso que ele diz nas categorias, capítulo 2. É... É isso, né? Mas é... Então, as formas não têm dimensionalidade, mas elas têm... O que Aristóteles está dizendo? Esse homem, ele não está em nenhum homem. Claro, nenhum homem tem a humanidade toda em si, né? Mas é... Mas ela tem uma... Ela é uma coisa, esse homem é uma coisa, estranhamente, ele está falando de relações de coisas, então esse homem é uma coisa que é dito de outra coisa. Eu não sei se eu me fiz entender. O que eu estou querendo dizer é que, é... Claro que a gente não vai misturar Aristóteles e Platão, eu acredito que Platão diria que essa forma, que as formas são, né? Que elas são, ele tem uma... teria uma ontologização, faz uma ontologização da forma em relação a isso. E sobre essa questão da dimensionalidade, eu diria que elas têm predicação, sabe? Eu não sei se... Bem, eu não sei se eu me fiz entender sobre a questão da dimensionalidade, mas enfim, fale aí, Lucas. É, eu ia falar que eu conheço uma distinção que é assim, por exemplo, as formas, né? Como elas são entes únicos, né? As coisas que participam de... de alguma forma, elas vão participar também desses contornos, desses limites formais que a própria forma fornece para essas coisas. Então, as coisas tomadas formalmente, elas são... elas são o que são justamente pelas formas que elas possuem, mas elas não... elas não esgotam todas as possibilidades formais daquelas formas. Então, as coisas, enquanto participantes desses participados que são as formas, elas qualitativamente são limitadas, porque elas não conseguem esgotar a totalidade de possibilidades formais que só quem tem em plenitude é a forma considerada enquanto um conjunto de possibilidades ontológicas atualizáveis naquela coisa. Então, por exemplo, a forma de um... de um... sei lá, vou pensar num... estou olhando para um ventilador. A forma de um ventilador neste ventilador, este ventilador, enquanto... o vocabulário escolástico, só para poder... ele é um ventilador enquanto tóton, enquanto um todo. Então, enquanto um todo, ele é um ventilador, mas ele não é um ventilador totalmente. Então, eles têm essa divisão do tóton e totalidade. São dois tipos de totalidade. Ele é totalmente um ventilador, mas ele não é totalmente um ventilador no sentido de totaliter, no sentido de ser exaustivamente um ventilador, porque esse ventilador poderia ser de várias outras formas possíveis de ser um ventilador que não são comportadas na possibilidade física desse ventilador ser. Ele não consegue, por exemplo, ser um ventilador de três pais e de quatro pais ao mesmo tempo. Mas a forma de ventilador comporta todas essas possibilidades. então você tem essa coisa assim que a forma quando ela está inerente, inerida em alguma coisa, essa coisa ela é formalmente aquilo, mas ela não esgota a forma. Eu acho assim, isso, enfim, eu não sei se eu estou extrapolando muito o sentido aqui do texto, mas é assim como eu entendo, sabe? Lucas, eu admito que eu também entendo de maneira semelhante de forma como o princípio de inteligibilidade muito geral, mas eu acho melhor a gente andar no texto para discutir essa questão, porque o próximo argumento de Parmênides vai ser justamente sobre essa relação de formas e com os particulares entre parte e tudo. Marciano, ele vai apresentar dois modelos disso. Enfim, acho melhor a gente ler o texto para ir à frente, mas se bem que já são os 56, né? Tem um som, eu ia dizer, olha agora. Tem. Pois, são os 56. achas que cabe, eu acho que não, não é? Porque, poxa, o cara, se isto é do jeito que é. Eu posso falar uma coisa rapidinho, assim? Eu entendi o que o Lucas falou, mas eu acho que o Aristóteles diria, assim, nesse capítulo 2, cara, eu estou usando Aristóteles aqui em 5 minutos. Na verdade... Aparece no texto, aparece no texto, pelo menos o nome. O nome aparece. Ele vai dizer assim, não é que o homem não exista, sabe? Não é que não haja homem. Ele está falando de relações entre coisas. Isso que é complicado, porque parece que... Ele fala assim, há homem, há homem, há homem, mas esse homem, ele não está numa relação de inerir, ele está numa relação de ser predicado. e me parece que agora me confundiu a cabeça, por quê? Porque esse problema da predicação vai entrar também no texto de Platão. Entende? Eu acho que é só isso, é basicamente isso que eu quis dizer. Esse homem não tem dimensionalidade para Aristóteles também, esse universal. acredito, né? Mas, enfim, assim como para Platão, uma forma não tem universalidade, mas não é que ela não tenha, não seja uma coisa e não tenha uma relação de predicação e que, não é que ela não tenha uma relação, não seja coisa por relação de predicação. Ela tem uma ontologização por relação de predicação. E aí, o que agora está me vindo à mente é que essa relação de predicação vai entrar no texto de certa forma do Parvente. Enfim, é só isso que eu queria dizer. Mas, isso foi muito bom, foi muito boa a fala do Lucas. Só para cometer o que o Tapecou, a forma não esgota a forma, É, mais ou menos, vai ser mais ou menos. A gente tem que distinguir uma forma enquanto... E tem outro problema que eu queria dizer também, a relação entre formas que vai ser jogado no sofista, que eu acho um diálogo super difícil. Então, eu não sei se a gente vai conseguir ler, de repente a gente pode, sei lá, se vocês não tiverem muito, assim, eu leria mais um pouco, mas eu não sei como é que estão as possibilidades do pessoal do grupo, porque se a gente não for logo, a gente já abre logo para o, sei lá, para o papo. Eu acho que é melhor abrir para o papo, já que já teve... A Clara já saiu, não é? Eu não preciso sair agora, agora, mas já já vou sair também, eu acho. Mas é... Vamos deixar conversando agora. Capeleiro, pare de gravar aí para a gente poder falar o que quiser. Tá bom. O Bersedo deu uma ordem, eu vou cumprir. Deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Não, tá aí. Pronto.